Onde está o primeiro quadro das tradições? Onde está? Você está? A bandas está no primeiro. O primeiro quadro das tradições. A bandas é a equipe de Ballas. Não, não. Você está na altura do lugar. A bandas, você está na minha avaliação. A bandas, você está no primeiro. Que a bandas será no primeiro quadro das tradições? Um bom passo. Louva-dia. Mais um bom passo. Isso, ai! Obrigado.